Como é que ele vem sem ser convidado, hein? Pois eu não gosto de padre. Ai, Putz, que bobagem. É nosso tio, irmão do papai, né? Tá querendo conhecer a gente. Ai, deve ter tanta coisa legal pra contar, né? Tô nem um pouco interessada. A vida toda lá, no sertão... Ai, ai, peraí, que foi? Tem que cair um cílio no meu olho, eu acho. Ai, só... Faz direito, Isabela! Ai, saiu. A vida toda lá com os índios, ai, deve ser super legal. Cadê o pente, Ruth? Sei lá. Não sei lá, você pegou, eu tava me penteando. Não peguei nada, Isabela, não tava penteando o cabelo, tá maluca? Imagina, como é que o pente ia sumir assim, tava na minha... Tá aqui, ó. Não te aguento, Ruth. Mas eu não peguei, já disse. Tá bom. Se tem uma coisa que me irrita, é duvidarem do que eu falo. Só quem acredita em mim nessa casa é a mamãe. Ai, Ruth, que injustiça. É verdade. Eu sou desprezada aqui. Ainda tenho que aguentar esse palhaço do Tomás. Ai, estúpida! Ai. Eu? Não acredito. Olha, é só uma troca que eu tô dizendo. Eu trago mais velha e deixo mais moça. Não. Prazer, Ruth, é moleza. Eu faço isso com o pé nas costas. É a vez da Isabela. Eu ainda arrumo um benefício pra aquela turma lá embaixo. Essa Ruth é uma força negativa dentro daquela família. Ela perturba, incomoda os outros. É uma criatura egoísta, mesquinha, azeda. Não sei, mas é a vez da Isabela, eu já disse. Mas a Isabela é um doce de menina. Escuta, alguma vez eu já intercedi por algum mortal? Já desobedeci as ordens lá de cima? Alguma vez? Você é o mais eficiente dos meus emissários. Aliás, essa discussão pode prejudicar e muito o seu currículo. O quê? Uma simples troca? Nós temos que obedecer o regulamento. Ah, deixa sem regulamento. Ao menos uma vez. Faz o que eu tô te pedindo, vai. Não, eu tenho que consultar os meus superiores. Então consulta. Olha, eu juro, eu nunca mais te peço nada. Por favor. Então fica aqui que eu vou tentar. É tarde? Ó, dormi. Você está contente? Porque a baixinha voltou. Eu também, filha. Eu também. É linda. Eu também acho. Dormi. Então, você intercedeu por ela? Explicou pra eles? A Ruth é mesquinha, não é? Esse tipo de gente que não melhora o mundo. Mas a Bela não, ela é doce, é generosa. Eu falei tudo isso pra eles. Eles reuniram o conselho, debateram o assunto. E disseram que as leis foram feitas pra manter a ordem das coisas. Lá embaixo eles estão dando uma banana pras leis, né? A maior esculhambação. Sim, mas isso não é motivo pra gente esculhambar aqui também, né? Sim. Tá bom. O que que eles disseram? Você sabe que isso nunca aconteceu antes? Ah, tem sempre uma primeira vez. O que que foi? Nós fizemos um acordo. De qualquer maneira, você vai trazer a Isabela. Bom, mas você falou em acordo. Ela precisa pecar três vezes. E no dia que ela cometeu o terceiro pecado, ela virou.